Gente, eu tô aqui no Terminal 3 e eu já entrei na sala da America Airlines, tá? Essa sala aqui. Temos a sala do America Express, que eu não vou entrar, porque eu já fui também, já mostrei pra vocês. Da Mastercard Black também não vou entrar, tá? Porque eu já mostrei pra vocês ela. A Latam, que é a America Express, tá? Aqui entra com o Dragon Pass, tá? E também com os cartões da Latam e suas parceiras. A America Express, Private Pass, entra aqui também. Quando você subir aqui, ó, você saiu do raio-x, você passou pelo raio-x, vai enviar essa escada aqui, ó. Cada rolante, você sobe ela, vai dar de frente com todas as salas VIP. Só a Latam, Black, America Airlines, America Express. Seguindo aqui, ó, a gente vai na sala do Safra. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Aqui o aeroporto tá lotado, tá? Sala VIP tá lotada também da Latam. Por isso que eu não fiz tantas gravações, porque o pessoal realmente não gosta de aparecer. Eu poderia usar a sala da America Express, tá? Mas eu não vou, porque eu já mostrei pra vocês. Mas quem quiser vir aqui na sala da America Express, você entra com o Private Pass, com o Lounge Pass, Air France, KLM, Emirates, tá? E a Europa, tá? Então, essas... você entraria pela America Express. Eu vou aqui na sala do Safra, tá? Sala do Safra. Eu tenho o Private Pass e também tenho o cartão do Safra. Como eu não ia no Safra, eu não trouxe o cartão do Safra. E logo ali embaixo, tá vendo, ó? Tem a sala da Mastercard Black 2 e a sala Express, tá? Então não tem como vocês encerrarem, tá vendo? O Dutch Free, vocês vão ver a loja do Dutch Free, sobe a escada. Vai ver todas as salas VIPs, ó. A do Safra, a da America Express, a da Mastercard Black, ok? E se quiser ir na Mastercard Black 2, a Express é aquela ali embaixo, ó. Tá vendo? Buy Mastercard Black. Tá bom? Tchau, tchau. Gente, tudo bom? Eu tô aqui na sala VIP, que eu vou entrar na America Airlines através da sala cartão executivo, tá? Então é a prioridade de embarque e é um cartão prioritário pra poder usar a sala VIP da America Airlines, tá? Aqui onde nós estamos, temos aqui a sala VIP do Safra, da America Express, tá? Da Latam. Da Latam, já vou entrar na da Latam também. Tem a da Mastercard Black aqui também, tá? E temos a da America Airlines, tá? Eu vou na da America Airlines, que a gente não conhece ela ainda, tá? E aqui é do America Express, tá bom? Da America Airlines, quem viaja com a executiva ou tem os cartões deles e as parceiras, também acessam essa sala VIP, tá bom? Então eu vou entrar lá dentro agora e mostrar pra vocês, vou gravar também, tá? Pra vocês essa sala VIP da America Airlines, tá ok? Tudo isso de graça voando pela America Airlines, tá? Aqui no restaurante, nessa sala VIP, muito legal. Ela é enorme, enorme. Nós estamos indo na sala VIP da Latam agora, aqui é o banheiro, tomar banho, tá? Aqui é outra parte do restaurante que vocês podem se alimentar também. Bebidas, alimentação, tá? Doce, sobremesas, café. Aqui é uma área de descanso da America Airlines, tá? E aqui é a saída. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, o lanchinho, hum, delícia. Ó, sobremesa, que gostoso. Que é isso daqui, sopa, sopinha, pãozinho de queijo. Mas ainda a sala da Mastercard Black eu achei mais bonita que essa. Eu achei que essa sala ainda não é tão boa assim, não, tá? Achei a sala entre a revistaria, a da America Airlines, não achei assim uma sala nossa, que maravilha. Não achei, não. Aqui tem um espaço pra você, com suas poltronas do avião, né? Aqui é como se fosse um espaço de executivo, né? Aí nós temos esse espaço aqui pra ver as partidas, as alimentações, ó. A da Mastercard Black, ela tem mais um luxo, né? Eu não achei tão luxo aqui, não, tá? Ó, gente, pela America Airlines, peguei só um docinho. Mas eu não tô assim tão satisfeito com essa sala, não, tá? Pessoal, eu vou aqui na sala da Latam, que a gente não conhece ainda, e vou usar o Dragon Pass, tá? Então nós temos aqui a sala VIP da Latam, e nós vamos usar o Dragon Pass pra poder acessar a sala VIP, tá bom? Gente, eu entrei aqui na sala da Latam, que é o guichê, né? Que é onde você passa, e nós temos aqui a sala diferente da America Airlines, bem diferente, viu? Gente, a sala da Latam é enorme. Olha isso. É, a sala da Latam PES, ela é diferente, viu? Muito diferente, chupinho. Ó, realmente ela é diferenciada, viu? Olha o teto. Se você perde um pouco na sala da Latam, é tão grande que ela é. A sala é melhor que da America Airlines, bem melhor. Tem mais fartura, eu e eu tô com um cafezinho, né? Café é comigo mesmo, olha que maravilha. Vou pedir um cafezinho já agora. Bora? Não posso deixar de pedir um cafezinho expresso, ok? Vamos lá na sala do safra? Então vamos lá. Mostrar pra vocês a sala do safra. Eu já mostrei, na verdade, né? Mas aí eu vou dar um spoiler pra vocês rapidinho aí, tá bom? Muito bonita. A sala do safra é uma sala boa, tá? Uma sala que não tem tanta gente. Toda vez que eu venho aqui, a sala não tem tanta gente. Então, ó, comidinhas. Olha que delícia. Mini bolinho. Ó, isso aqui é o quê? Mousse de paçoca vegano. Olha que beleza. Eu tô cheio, eu não vou comer nada hoje. Nada. Olha que beleza, tá? Maravilha. A sala é muito bonita. Ó, que belezinha. Coisa boa, né? Tudo fresquinho, né? Aí, ó. Bebidas, tá? Comidas quentes, né? Bifezinho, rosa integral, batata assada. Pena que eu já jantei, senão eu ia jantar de novo. Mas, ó, que maravilha. Tem molho bolonhesa, massa, frango xadrez, salcatra. Tudo gostoso, gente, ó. Maravilha. Sala é enorme, gente. Olha isso. Sala do Safra, ela é muito boa. Uma sala imensa, tá? Ó. Cafezinho. Vou pedir um cafezinho já, já. Vou pegar um cafezinho. Rebistaria. Não tem nada. Ó, beleza. Aqui vem a gente saber o voo, né? Ó. Tá? Hora de descanso. Maravilha. Sala tá vazia, tá vendo? Sala boa. Sala espaçosa. Entra nessa sala VIP com o cartão do Safra Visa Infinite, com o ProHPES e com suas companhias parceiras, tá? Então, você pode vir aqui na sala do Safra. Eu gravei uma live pra vocês aqui, lembram? Eu gravei uma sala VIP. Eu gravei pra vocês aqui. Então, é essa sala mesmo. Do Safra, tá? Muito boa. Por sinal, viu? É uma sala linda. Eu acho essa sala do Safra um luxo. Né? Conforto, luxo. Olha que bonito. Olha que bonito, né? Tá vendo? Que coisa linda. Muito bonita. Decoração da Safra. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Subir na escada que você vê todas as salas VIPs. Olha lá. Gente, a sala da Latam tá lotada. A sala da Master Garry Black lotada. A sala da America Airlines lotada. Né? Ó, que beleza. Grande, né? Bonita. Vamos sentar aqui confortavelmente na mesinha. Ó, gente, que conforto. Tá vendo? Os cartões dos Pride Pass, do Safra, Visa Infinity, né? Comprando dólar ou euro. Moedas estrangeiras com o Safra também pode, tá? Pois é. Tomar um desse aqui depois do avião, mas vai dormir, né? Até Nova York tem chão, né? Então, vamos que vamos, né? Vocês aqui o menu do Safra. A sala do Safra é uma das melhores. Quem realmente tiver interesse de vir conhecer uma sala VIP, a do Safra eu acho espetacular. Tá? Diferente das outras salas que tem aqui, a do Safra é mais aconchegante. Você não vai ver lotada, como acontece com as outras salas VIPs. Tá? Então a gente vê uma alimentação boa, saudável. O pessoal gosta, tá? E atende muito bem as pessoas aqui. Tá bom, gente? Essa aqui é a sala do Safra. Pra você ter acesso aqui, mais uma vez, você precisa estar voando com as companhias aéreas parceiras, tá? Ou com o Pride Pass, ou com o cartão do Safra Visa Infinity, ou trocar um voucher no shopping do Safra, né? Rewards. Também você acessa ou comprando moeda estrangeira, é 1.500 dólares, por exemplo. Te dão um voucher pra entrar aqui de graça. Vocês ficam aí com o vídeo. Vamos lá? Tchim, tchim. Até. Pessoal, tô aqui no avião, ó. American Airlines, tá? Na executiva. Na executiva, nós estamos nesse espaço, tá? Que você tá vendo. Aqui, eles têm esse kit, que é um fone, pra você poder assistir vídeo, tá? Tchim, uma água pra vocês. Tchim, tchim. Tem um kit, boas-vindas, que eu já guardei. Depois eu faço o vídeo mostrando. Televisor. A câmera, ela deita. Então, depois eu vou mostrar pra vocês também, tá? Eles passam pra você antes de escolher o prato executivo, tá? Então, já passaram aqui na nossa mesa. No caso, no nosso assento, tá? E aí, tu dá uma olhadinha. Não é tão grande a parte executiva. Dá uma olhadinha. E a gente pode ver que tá bem. Dá um minimão. Tem cobertor, ó. Itch. Travesseiro, cobertor. Tá? E aconchegante. Já tem um vinhozinho, eu vou mostrar pra vocês. Cabine executiva da America Airlines, tal. Então, eu tenho esse espaço pra mim. Aqui tá a minha bagagem, tá? TV. Ela fecha. Ali tá meu cobertor, meu travesseiro. O espaço, né? O kit de boas-vindas eu já peguei, tá? Aí aqui tem uma mesinha pra você comer, fazer sua alimentação, tá? Tem também um condomínio do Água. Eles servem toda hora que você quiser. Tem um menu, tá? Pra vocês aqui também se alimentar, bebidas, vinhos. Ok? Ó, gente. Agora é hora do café da manhã. Agora é seis horas, né? E o cafezinho já chegou. Doação, frutas, covinho, bacon, cafezinho. O que é isso que é aqui? Uma geleinha. Top demais da conta, viu? Tchau. Doação, frutas, cobian. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.